Nossa, é foda, né, Heitor? Não dá, não dá, velho. Ali eu fiquei com muito medo. Ah, não tem tudo porque eu tenho... Mano, eu não consigo. Eu rui. Eu caí, velho. E agora? Mano, esse aqui é muito difícil. Vai. Pra trás, pra trás. Esse aqui é estilo Crash, hein, mano. Ah, droga. Ah, droga? Um babuíno, uma lasca. Eu tô aqui atrás de vocês, acredita, meu amor. Eu acredito, vambora, cara. É tudo nosso, mano. Agora eu vou p...